Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vim trazer um vídeo pra vocês, que foi um pedido, que eu trouxesse um vídeo mostrando o que eu carregaria pra uma viagem em uma necessária de maquiagem. Também houve mais pedido, eu vou vir aqui montar pra vocês, se vocês quiserem, se vocês deixarem muito aqui nos comentários, e, gente, pedir pra mim gravar sobre um cronograma capilar, que produtos levar pra você poder manter o cabelo arrumadinho quando você for fazer um passeio, uma viagem, um final de semana, alguma coisa assim, gente. Eu acho que quando você faz uma viagem, um passeio, não é possível você manter o teu cabelo 100% perfeito, até se você for pra uma viagem, aonde você vai ficar na piscina, alguma coisa assim, mas tem como deixar o cabelo bem cuidado e quando você chega em casa, você faz um processo mais longo no teu cabelo. Mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês. Hoje, gente, eu vim trazer pra vocês maquiagens que você pode estar levando pra tua bolsa, até mesmo se você for fazer um passeio e você quer levar, eu vou sem maquiagem, mas chega lá, talvez eu precise maquiar, que dá pra você fazer uma make mais simples e uma make mais legal. Então, meninas, eu tenho aqui, gente, eu tenho a minha maleta de maquiagem, porém a maleta de maquiagem pra carregar é muito pesada. Eu queria algo que eu pudesse carregar dentro da minha bolsa, até se você for fazer uma viagem, você vai levar na sua mala as outras coisas, porém é legal deixar na sua própria bolsa de passear. Gente, eu peguei uma Necessaire desse tamanho assim, gente, essa de unicórnio linda. Não tem como, gente, ser algo tão pequeno assim também, mas eu vou fazer o máximo pra gente usar mais produtos compactos. A bolsa, gente, que eu costumo usar no dia a dia e carregar minhas coisas dentro. Então, eu gosto dela assim, gente, porque é mais meu estilinho, gente. Porém, pra ir pra igreja, pra outros lugares, eu uso bolsa mais social, bolsa mais mulherão mesmo, né, gente, porque eu sou mais menininha. Então, gente, agora vocês vão acompanhar comigo que produtinhos. Vou levar vocês junto pra minha gaveta de makes e a gente vai escolher o que a gente vai levar. Então, bora pro vídeo? Gente, aqui está a nossa Necessaire, já separei os produtinhos e vou começar a montar ela com vocês. Gente, agora, meus amores, primeiro a gente tem que preparar a pele. Então, escolha um primer, eu escolhi esse da Luisense, que eu gosto muito. Prime em bisnaga, gente, é melhor pra carregar. Ou quando for em frasquinho pequenino, gente. Se você tiver coisinha amostra, é melhor ainda. Escolhi, gente, também uma base, essa base da Boca Rosa. É uma base que dá pra você fazer uma cobertura menor, mais, como eu posso dizer, mais leve, quanto uma cobertura mais reboco. Também, gente, escolhi um corretivo. Eu geralmente... Olha, gente, meu Deus! Geral... Isso é raro acontecer comigo, gente, mas, ó, esse tá sujo. É... Um corretivo, geralmente eu uso um mais da cor da minha pele e um tom mais claro. Porém, como a gente quer compactar as coisas, apenas um do tom da pele. Aqui, gente, eu escolhi um pó translúcido. Ó. Esse aqui, gente, ele derrama mesmo. Ele é bem fininho e elegante. Escolhi, gente, um pó compacto, pra depois você vir selando a sua pele com ele. E, gente, peguei uma paletinha de preferência, que tenha o seu blush, o seu iluminador e o seu contorno. Porque aí vai facilitar muito. Você já tem tudo e um só. Peguei uma paletinha de sombra, assim, gente, bem compacta. Ó, com cores, com o tipo de cor que você mais goste. Gente, eu não sujo por fora os produtos, mas por dentro. E aí, gente, também a esponjinha, que não pode faltar. E pega uma esponjinha, assim, gente, que seja meia lua, pra você poder aplicar pó também, além de aveludar a sua base. Máscara de cílios. Batom, gente. Melhor ideia é esse batomzinho da vovô. Aí, gente, pra preencher a sobrancelha. Pra quem gosta de delineador. Aqui também eu coloco, gente, pra poder dar um retoque na minha sobrancelha, mas não é preciso. Colinha pra cílios, pra quem gosta. Uns cílios aí, ó. A pinça. E o Curvex, gente, que eu não vivo sem. E agora, gente, vamos dar um jeitinho de fechar. Então, gente, mesmo assim, ó, ficou cheinha, mas fechamos, galera. Aqui, meus amores, eu separei alguns pincéis que eu gosto. Não reparem que estão sujinhos, porque tá na hora de lavar, gente, final de mês. Eu lavo uma vez no mês, né? Só o de base que eu lavo mais vezes. Aqui tá o pincel de base, gente. Pincel de pó. Pincel pra esfumar. Tem dois, esse aqui também. Dois pincel. E também, gente, pincel pra iluminador. Mas iluminador dá pra aplicar com o dedo. Pincel pra detalhe, pra preencher a sobrancelha. E, gente, pincel pra blush. Pincel pra contorno. Porém, pode ser um só que dá pra usar pros dois, gente. Meus pincel tão muito sujos. E o de pó, como eu mostrei pra vocês, né, gente? Então, gente, eu acho que isso é o necessário. Pra quando você for fazer algo mais longo, uma viagem, um passeio mais longo. Porque no dia a dia mesmo, gente, eu costumo carregar na minha bolsa só um pozinho e um batonzinho pra retoque da maquiagem que eu já saio. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram, que é Claudineia Copsil. Gente, pra vocês poderem ficar mais próximos de mim. Se você for novo por aqui, se inscreva. E não esqueça de compartilhar aí com dois, três amigos pra gente conseguir bater os 100 mil inscritos, gente. Como eu fiquei um tempo parada com o canal, gente. Então, muita gente é bastante inscritos, poucas views. Mas vocês me ajudando, sempre comentando aqui. Gente, comenta, porque eu fico feliz pra me animar. Me siga lá no Instagram, que eu estou sempre presente, gente. Pra animar eu trazer mais vídeos e pra mim não desistir, gente. Porque, sim, é o meu sonho. Então, um beijo. Ficam com Deus e até o próximo vídeo.